Olá amigos das artes marciais, estou de volta! Saudações! Muito conhecido entre os praticantes de Kung Fu, o boneco de madeira ou Mundijong tem auxiliado muitos praticantes dessa arte. Embora consta que sua origem foi no Wing Chun, uma modalidade do Kung Fu, outros estilos do Kung Fu também usam o boneco de madeira para seu treino. Neste caso é feita uma pequena adaptação, dependendo de cada estilo. O boneco de madeira também é utilizado por outras artes marciais além do Kung Fu. E é claro, é feita uma adaptação, dependendo de cada arte. Segundo consta a lenda, por volta do ano 1600, o Templo Shaolin tinha um corredor formado por bonecos de madeira, pelo qual os estudantes, ao terminarem seus treinos, eram então obrigados a passarem por um teste final para poder deixar o templo. Poderia ser executado apenas uma única técnica em cada boneco, e aí surgiram então as 108 técnicas do boneco de madeira, já que o corredor continha 108 bonecos. Alguns acreditam que os bonecos de madeira seriam os monges mais velhos, vestidos por armaduras de madeira, ou então bonecos de madeiras fixos, com braços e pernas móveis, que eram manipulados por cordas pelos monges, para então executarem movimentos de ataques. No entanto, quando os manchus invadiram o templo e destruíram tudo, esse corredor então de bonecos também foi destruído, e sua reconstrução estava fora de questão do governo repreensivo. E assim, as 108 técnicas do boneco de madeira, passou a ser executado e praticado em apenas um boneco. Como as obras literárias do templo Shaolin foi totalmente empilhadas e queimadas, todo o ensinamento somente era transmitido boca a boca, e este era o único método para a técnica ser passada, e isso responde ao fato de haver vários sistemas da mesma técnica do Wing Chun. Para a maioria, quando se pensa em Wing Chun, uma modalidade do Kung Fu, a primeira coisa que se vem em mente é o boneco de madeira. Embora muitos estilos de Kung Fu utilizam então bonecos de madeira como parte fundamental de seus sistemas de treinamento, nenhum tem o mesmo formato e estrutura como o do Wing Chun. O boneco de madeira então é construído para simular um homem e é semelhante em peso e altura. Dois braços são fixados na parte superior com um único braço central colocado então no meio do corpo do boneco. Abaixo é fixada uma perna curvada simulando o oponente em uma posição de arqueiro ou em um chute baixo. Atualmente, o boneco de madeira recebe a mesma estrutura ao longo da China e Hong Kong, porém, existem muitas variações ao longo do sul-leste da Ásia. O boneco então pode ser usado para uma variedade de métodos de treinamento. Treinamentos com boneco de madeira resultam então num forte condicionamento dos braços e pernas. Porém, a função primária é trabalhar os ângulos corretos de ataque e de defesa e a correta movimentação de deslocamento para o sucesso de um combate real. Praticando então constantemente com boneco, melhora então a sua força, percepção angular, posição e perfeição e técnica do praticante. Este é um equipamento de treino do Kung-Fu tradicional, muito conhecido devido aos filmes chineses sobre arte marcial. O modelo mais famoso é o boneco do estilo Ung-Chu e se chama Mung-Jong. No estilo Chuliafu existem diferentes modelos de boneco de madeira. O Xing-Jong é um dos bonecos de madeira deste estilo de Kung-Fu. Uma de suas características é possuir um braço articulado para a aplicação das técnicas do estilo. Além, é claro, de condicionar os braços e mãos. O treino com boneco busca corrigir e refinar os movimentos. O Mung-Jong então é um boneco de madeira utilizado para treinamento de refinamento das formas das artes marciais chinesas. Este boneco não é para ser utilizado como um saco de pancadas, assim como no box, mas para corrigir e refinar os movimentos aprendidos em formas anteriores. Tradicionalmente feito de madeira, atualmente existem versões feitas em aço ou plástico. Uma curiosidade é que o boneco de madeira do Mung-Jong contém praticamente todas as técnicas de mão e de pé e os princípios da luta. Representa então o ponto culminante do conjunto das técnicas de mãos livres. A prática constante desenvolve então a força nos braços, pulsos, pernas e desenvolve o controle da energia e outros atributos do Mung-Jong. Como relatado, o estilo Chuliafu e outras artes marciais utiliza versões próprias do boneco, com adaptações para cada estilo. Algumas colocam um saco em determinada posição do boneco para treinar sucos. O Mung-Jong é nada mais nada menos do que um boneco de madeira cuja função então é o treinamento de algumas artes marciais chinesas, como por exemplo o Wing Chun e outras. Esse instrumento não tem como principal objetivo servir então como saco de pancadas. A função é para corrigir e aprimorar os movimentos que foram prendidos em uma academia especializada. Com o uso constante do boneco em seus treinamentos, fará com que você desenvolva sua força em todo o braço, principalmente punhos, membros posteriores e com toda certeza o reflexo e sua energia. Antigamente o aparelho era preso totalmente ao chão, mas Ip Man criou em Hong Kong a versão aprimorada ou melhorada, como preferir, fazendo com que o mesmo tenha a possibilidade de ser fixada a qualquer parede. Ele se torna ideal para pessoas que moram então em apartamentos ou outras casas onde o espaço é muito limitado. Não é possível determinar se a invenção do boneco de madeira é anterior ao Wing Chun. Com certeza, antes do Wing Chun, muitos treinadores das artes marciais praticavam então socos, chutes, em algo parecido com o boneco de madeira. Pode ser que o Wing Chun tenha feito então uma adaptação, já que os primeiros fundadores do Wing Chun tiveram que melhorar o manequim e os exercícios ao longo dos anos para chegar à versão atual. Então surgiu no Wing Chun o boneco com três braços e na maioria dos casos uma perna e um sistema de 100 movimentos conhecidos como técnicas do boneco de madeira. De acordo com o Leng Ching, quando o Wing Chun se desenvolveu nos primeiros anos de Yip Man, a forma do manequim consistia em 140 movimentos divididos então em 10 sessões. Mais tarde, em Hong Kong, Yip Man teria simplificado a forma em 108 movimentos, um número sagrado na tradição budista, e alguns anos depois em 116 movimentos para completar a forma. Já o boneco criado por Bruce Lee é uma evolução do tradicional boneco Wing Chun. Um pescoço é esculpido no poste, permitindo então um trabalho de perfuração mais preciso e realista nesta área, e a perna é construída em metal, permitindo chutes. Você que pratica artes marciais pode adaptar o boneco de madeira ao seu estilo. Este foi o vídeo de hoje. Na descrição abaixo deixarei um link, onde vocês vão poder conferir alguns bonecos de madeira, e verificar o preço e a possibilidade de comprar um, pois assim você vai melhorar seu treino, e também contribuir para a manutenção do canal. Até o próximo vídeo. Saudações! Você já sabe, eu voltarei. Bom treino! Tchau! 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 Obrigado.